O Espírito Santo não é que o Senhor é, e que o fogo do Espírito queima esse irmão agora é o Senhor. Salta a tua voz, meu irmão, minha irmã, que vai orando, que vai pedindo agora, Pai do Céu, envia-me a tua Espírito Santo, que é o seu irmão que está ao meu lado, meu Pai.